E a briga pela fortuna de um milionário ganhador da Mega Sena acabou a briga, tá? O homem havia deixado todo o dinheiro para a companheira, mas ela foi a responsável por planejar a morte dele. Vamos relembrar essa história, esse caso com Anabel Reis, saber mais detalhes com quem vai ficar esta herança, hein Anabel? Bom dia pra você! Bom dia, peruca! Bom dia a todos! Uma história digna de filme e um filme que acabou em tragédia. O René Silva ganhou o prêmio da Mega Sena em 2005, um lavrador, um prêmio muito comemorado de 52 milhões de reais. Numa festa de final de ano, ele conheceu a cabeleireira Adriana Ferreira, casou com essa mulher e não imaginava que dois anos depois ela tramaria a morte dele com um dos seguranças, que veio a ser amante dela. E o René Silva foi assassinado em um bar. Ele tinha diabetes, precisou amputar duas pernas e estava com os amigos nesse bar quando foi morto a tiros pelo amante da esposa dele. E esse caso todo é um caso que se arrastou na justiça porque a Adriana, conhecida como viúva da Mega Sena, ela levou 11 anos para ser presa. E depois de presa, ela ainda continuou disputando a herança com a filha de René Sena e também com os irmãos dele. E agora a justiça decidiu que essa herança vai ficar metade com a filha, 120 milhões, e a outra metade vai ser dividida igualmente entre os irmãos dele. Lembrando que esse caso aconteceu, ele foi assassinado em 2007 e apenas agora, 2021, 14 anos depois, a justiça decidiu sobre a herança e decidiu que a viúva que está presa e condenada a 20 anos de prisão não vai ter direito a nada, porque ele tinha deixado um testamento tudo para a esposa, só que a justiça entendeu que ele foi manipulado e por isso anulou esse testamento. E agora será a filha que vai receber. Lembrando que ele tinha um prêmio de 52 milhões de reais, agora todo esse tempo que foi se arrastando na justiça, esse prêmio quadriplicou e hoje é de 240 milhões, 120 vai ficar para a filha e os outros 120 entre os irmãos. Peruca? Bom, a justiça fazendo a justiça, é isso mesmo, tem que dividir com a filha, com os irmãos, a lei ela é bem clara, tá? Se você planejar a morte de uma pessoa para ficar com os bens, você imediatamente perde total direito, né? E aí está aí o resultado final. Obrigado, tá bom, Anabel? Obrigado, querida. Obrigado.